Se você quer saber o que é exame de direção, fica até o final desse vídeo que eu vou deixar o passo a passo bem explicado para vocês o que é exame de direção. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, professor Rafael trazendo conteúdo sobre exame de direção. Há dois vídeos atrás, vamos saber se você está ou não preparado para fazer o exame de direção. E nesse vídeo eu vou falar o que é exame de direção. É um vídeo onde muita gente me pergunta, Rafael, o que é exame de direção? É só um teatro? É o que eu faço na autoescola? Nesse vídeo eu vou deixar para vocês aqui o passo a passo bem explicado do que é um exame de direção. Lembrando a todos, alguns comandos que eu vou falar aqui são comandos onde os candidatos aqui de Belo Horizonte vão executar no dia do exame. Eu sei que em alguns estados não é cobrado alguns comandos aqui de Belo Horizonte, tá bom? Então verifique se no seu estado é cobrado algum dos comandos. E também a diferença é que um comando que é cobrado aqui em BH não pode ser cobrado no seu estado. Mas não faz diferença. Os comandos que ele vai cobrar na sua cidade ou no seu estado, vocês têm que ficar atentos aos comandos que o examinador vai cobrar a você, tá bom? Vamos lá então. Exame de direção, galera. Muita gente, às vezes na primeira aula fala assim, nossa Rafael, e o exame de direção? Calma, tranquilidade. Se o candidato na primeira aula está pensando o que é o exame, ele já não vai ter mais psicológico para poder fazer o treinamento e depois o aperfeiçoamento. Então o primeiro passo é você entender primeiro que você está aprendendo, tá? CFC, Centro de Formação de Condutores, tá bom? Se você ficar pensando só no exame e ficar ouvindo as pessoas de fora, vai te atrapalhar bastante no seu desenvolvimento, tá bom? Então calma lá, passo a passo, uma coisa de cada vez. Vai fazer a primeira aula, pensa primeiro. Vamos lá, primeira aula, não sei dirigir. Então o professor vai te dar aquele passo a passo, vai te explicar sobre freio, acelerador, embreagem, as marchas, o processo de ajeitar o banco, os retrovisores. Então deve ser muita coisinha para você aprender e você está pensando no exame ainda, tá? Para você pensar em exame de direção, primeiro você tem que saber fazer os comandos. Assim que você está apto a fazer os comandos, aí você começa a pensar no exame de direção, tá bom? Então, beleza galera, fizemos o processo, estamos treinando, aperfeiçoando. O que é exame agora, Rafael? Exame é um processo onde o examinador vai te cobrar os comandos que você treinou na sua aula. Aqui em Belo Horizonte, o candidato tem que fazer parada sem usar o freio, que é feita na subida, a manobra de marcha ré e a parada em fila dupla, com ou sem uso dos freios. São esses três comandos que o examinador vai te pedir no exame. Olha, Rafael, é só isso? Calma lá. Regra de circulação, sinalização, posicionamento do veículo na via corretamente para virar à direita, para virar à esquerda, observação de retrovisor. São comandos que o examinador não vai te pedir, porque você é candidato que tem que fazer. Quando o examinador te cobra, olha, está faltando observar retrovisor. Isso porque você já não está olhando o retrovisor, tá? Então, quando o examinador te cobra, olha, tem que desenvolver as marchas, porque você já está demorando a fazer o desenvolvimento das marchas, tá bom? Então, são comandos onde o examinador vai te pedir, mas na próxima ele vai tirar ponto seu. Então, fiquem bastante atentos. O único comando que ele vai te pedir são os comandos obrigatórios do exame, que são os controles, a manobra de marcha ré, a parada em fila dupla. A baliza é um comando que ele não te pede, porque é dividido. Então, o comando da rua são esses. Parada sem o uso do freio, manobra de marcha ré e a parada em fila dupla. A baliza é separada, porque são duas etapas. A baliza você tem que executar, tá? Eu sempre falo para os meus alunos, vamos controlar o nervosismo, porque o nervosismo vem atrapalhando bastante os candidatos na área de exame. E isso é normal, galera, isso acontece muito. Por isso que eu falei controlar. Não é deixar de ficar nervoso, porque isso não tem jeito. Tem 12 anos que eu dou aula, até hoje eu fico um pouco tenso. Por quê, Rafael? Porque eu sei o que eu passei com o meu aluno. Então, eu estou ali no dia a dia com ele batalhando ali, eu sei do sacrifício que o aluno está ali fazendo para conquistar a CNH dele, tá? Então, isso é natural, isso é do corpo humano mesmo. Mas, durante as aulas, é bom você controlar. Rafael, como que eu devo fazer isso? Traz um parente seu, seu esposo, um companheiro, o que for, tá? Para poder ver sua aula. Você vai ficar um pouco mais nervoso, porque você vai querer mostrar para ele que você está sabendo fazer. Aí que muita gente erra, porque quer mostrar demais e acaba esquecendo de fazer o certo, tá? Então, eu sempre gosto que um aluno meu traz um parente, porque automaticamente ele vai ficar nervoso e no outro dia que ele vai fazer a aula, ele faz tudo certo. Aí ele fala para mim, poxa, Rafael, ontem eu não fiz nada certo e hoje eu fiz certo, justamente porque tinha uma pessoa diferente no veículo. Eu também troco uma até duas aulas com um instrutor aqui diferente, porque isso aí também deixa o aluno um pouquinho mais abalado, tipo, não é o Rafael mais, é outro professor. Então, isso é um treinamento, galera, que é para ajudar o candidato, é para ajudar o meu aluno, tá? Não é para poder menosprezar o candidato, não. É para ajudar. E eu sempre recebo um feedback positivo. Todos os meus alunos adoram quando eu faço isso, porque isso é por bem dele, tá? No processo onde você está treinando, é ali que você vai errar, porque no dia do seu exame você não pode errar, correto? Outra coisa também, eu sempre falo para os meus alunos, está numa subida, qual o comando que o examinador vai te cobrar? Parada sem usar o freio. Está numa descida, marcha ré. E carros parados, na subida, na descida ou na reta? Parada em fila dupla, aí vai do comando do examinador, ele pode falar, parada em fila dupla, sem uso do freio. Faça uma parada em fila dupla. Então, vai da interpretação que o examinador está falando com você, tá bom? Mas olha que interessante, esses dias, um examinador perguntou à minha aluna, qual o comando que eu vou te cobrar aqui? Ela foi e falou, parada sem usar o freio. Aí ele, muito bem. Logo em seguida, já pediu ela o comando, quer dizer, ela já estava preparada para o comando que o examinador ia pedir ela. E eu sempre faço esses treinamentos nas minhas aulas, porque isso mostra para o meu candidato que ele está apto a entender aonde o examinador vai cobrar ele cada comando. Porque o exame aqui de Belo Horizonte, galera, o curso é muito pequeno, tá? Dura em média em 3 a 5 minutos. E a aula tem 50 minutos, né? Então, assim, é muito rápido o que o examinador vai cobrar a vocês. Então, é só ficar atento mesmo. Deixar o link na descrição para vocês aqui, no card também, o vídeo que eu falo, como saber se eu estou preparado ou não para o exame e direção, tá bom? Então, são pequenos detalhes aí que fazem toda a diferença no dia do seu exame, tá bom? Então, fiquem bastante atentos. Lembrando a todos, tá? Nada de diferente que você fez na aula, o examinador vai te cobrar outra coisa no dia do exame, não. Tudo que você faz nas suas aulas, o examinador vai cobrar. Toma bastante cuidado que pode mudar o linguajar do examinador, tá bom? Eu vou deixar aqui também um vídeo mostrando o linguajar dos examinadores, tá? Aqui de Belo Horizonte, tá? Se você é de outro estado e os examinadores usam o mesmo linguajar aí no seu estado, deixe nos comentários também. É sempre bom a gente ganhar conhecimento. Eu sempre deixo aqui nos vídeos também, falando. Quando alguém comenta de outro estado, de outra cidade, eu sempre comento aqui também. É sempre bom a gente entender também, né? E passar para os nossos alunos, tá? Outra coisa, galera, não deixem. Anotem, galera, anotem, tá? Tudo que vocês fazem nas aulas, anotem, porque isso vai te ajudar no aprendizado, tá bom? É sempre interessante, por quê? Se você anota hoje, errei a manobra de macharré. Daqui cinco dias, você está fazendo um processo, aí na próxima aula você acerta, na outra você começa a entender, e na outra você vai e erra, né? Aí você anota, só que você foi e viu a anotação, a primeira anotação do erro, aí você verifica, peraí, eu errei a mesma coisa? Opa, não pode não. Se eu estou acertando, eu voltei lá atrás no erro, opa, vamos identificar o sabotador, tá bom? Lembrando, aproveitem as aulas de vocês, galera. É nas aulas onde você vai errar, você vai acertar e você vai tirar dúvidas, tá bom? Não procure dúvidas fora da autoescola, é dentro da autoescola que você vai tirar todas as suas dúvidas para conquistar a tão sonhada CNH, tá bom? Exame de direção é esse processo, onde você vai mostrar para o examinador agilidade, atitude, tomada de decisão, controle do veículo e atenção, tá bom? Porque trânsito não é brincadeira, trânsito é coisa séria, trânsito não é teatro, tem que saber, tá bom? Então o examinador, ele quer ver isso de você, ele quer saber de você uma conduta segura, sem o professor, sem o examinador, só você, sozinho ou sozinha na direção, tá bom? Se você gostou, galera, deixa aquele like, curta, compartilha que alguém está precisando desse vídeo, tá bom? Não esqueça, tá bom? Deixa nos comentários aí um vídeo que você quer que eu traga aqui no canal, tá bom? Um forte abraço e fui!